Chegamos na última semana do mês de julho, meus amigos da RTV, e mais uma vez a gente tem que se preocupar com a pandemia da Covid-19 aqui no nosso estado. Por isso que a ANREC, a associação dos municípios aqui da região sul, de alguns municípios da região sul, se preocupa principalmente no combate. A Covid-19 acabou prorrogando o decreto por mais 14 dias. Por isso que a gente conversa agora com o Giovanni, que é a secretária aqui da ANREC. E aí, Giovanni, explica para nós o que é esse decreto, o que as pessoas têm que fazer, o que elas não podem fazer. Um abraço. Então, os prefeitos têm que tomar as decisões de forma regionalizada. Então, no dia 30 de junho, eles haviam tomado uma decisão de elaborar um decreto regional, e esse decreto servir de embasamento, servir de medidas restritivas a serem adotadas por toda a população da região da ANREC. Como esse decreto tinha um prazo de validade até o dia 26 do 7, os prefeitos daí se reuniram novamente e entenderam por bem, prorrogar aquelas mesmas medidas que já estavam vigentes desde o dia 30 do 6. Prorrogar por mais 14 dias, que é uma determinação da Secretaria de Estado da Saúde, que cada medida que venha a ser adotada deve ser reavaliada a cada 14 dias. Essa prorrogação, definida pelo conjunto de municípios da região da ANREC, ela pode ser revista a qualquer momento, diante da situação em que, vamos dizer assim, os leitos, principalmente a questão dos leitos dos hospitais, de acordo com o que a situação estiver. Então, a qualquer momento, os prefeitos podem vir novamente a se reunir e, eventualmente, estabelecer outras medidas mais restritivas do que aquelas que já haviam sido estabelecidas lá no dia 30 do 6. Só para lembrar o pessoal que está acompanhando essa reportagem, quais são as medidas? Tem algumas informações que pode passar para nós? São aquelas medidas da questão do uso obrigatório de máscaras, a questão do distanciamento entre os restaurantes, as mesas, medidas em relação aos bares da proibição de, nos bares, ser feitas aquelas jogos, baralho, dominó, entre outras medidas já conhecidas da população. Elas são medidas que, às vezes, até remetem às próprias medidas já baixadas pelo governo do Estado. Lembrando que não são medidas que venham restringir a abertura de comércio, de indústria, de serviços, mas são medidas de cunho necessárias para que a população realmente tome os cuidados necessários a fim de que a pandemia não venha a se estender de uma maneira incontrolável. Giovanni, ainda a REC está naquela posição de não optar pelo lockdown, fazer umas restrições, como é que está ainda nesse momento, passando dia após dia, que a gente vai entendendo mais essa tal de coronavírus, essa COVID? Então, essa é uma questão que tem sido debatida no âmbito da reunião dos prefeitos. Mas se entende, por hora, a não adoção de uma medida tão extrema como o lockdown. As medidas que foram estabelecidas desde o dia 30 do 6, os prefeitos entendem que são medidas, essas medidas estabelecidas desde o dia 30 do 6, são medidas eficientes e adequadas para conter o controle do avanço da pandemia. Evidentemente que isso não quer dizer que elas possam ser revisadas diante do aumento do número de casos aqui já registrados na nossa região. A maioria dos municípios ou das regiões do estado de Santa Catarina também não tem adotado o lockdown, à exceção de uma ou outra região, que aí a situação está mais grave do que a própria região da ANREC. Então, por enquanto, não há essa possibilidade de fazer o lockdown aqui na região da ANREC. Mas essa é uma discussão que vem sendo debatida no âmbito da reunião dos prefeitos e que se a situação piorar e a população também não compreender a necessidade de atender e observar aquelas medidas que foram estabelecidas no âmbito de cada município da ANREC, isso não pode vir a ser decretada uma quarentena aqui na nossa região. Giovanni, sobre a questão, a gente tinha algumas semanas, dificuldade, o pessoal falava, os prefeitos, a própria ANREC, a MESC, enfim, de conversar com o governo do estado, com o secretário. Como é que tem passado hoje, já entrando na reta final do mês de julho, tem uma facilidade maior de conversar com a maior autoridade aqui do estado para tomar decisões também que sejam benéficas para a população? Olha, assim, o estado nos últimos dias até teve um, vamos dizer assim, um certo avanço, uma certa aproximação. A região da ANREC, quanto a Murel e a MESC, tiveram uma reunião com o secretário, onde foram estabelecidos e reivindicados algumas situações aqui para a nossa região, o extremo sul aqui do estado, e algumas dessas questões foram atendidas, mas ainda há um certo distanciamento e uma certa demora ainda na adoção de medidas aqui que venham contribuir para combater o avanço da pandemia. Então, mas, não obstante essa situação, os municípios aqui da ANREC, tanto da MESC quanto da Murel, eles têm se empenhado de uma maneira eficiente e dentro das possibilidades para conter o avanço do coronavírus.